De hoje em dia pra se cantar Só é preciso você rimar Só é preciso você rolar Imaginar o que vai dar Eu estou desconfiado que essa moça quer me dar Um abraço forte daquele que racha Daqueles que desmancham, vinculam em roupa de seda Daqueles que a turma grita, pega o que ela faz Que é isso, meu filho, daqui não Tá fazendo vinte dias que eu ando sem ter rumo Atrás dessa danada pra poder passar de um beijo E depois de consumado o meu ato de bravura Eu vou mostrar pra ela que a coisa não tá mole Tá mole não, tá duro pra chuchu Você vai ter que me dar um abraço Tá mole não, tá duro pra chuchu Você vai ter que me dar um abraço Tá mole não, tá duro pra chuchu Você vai ter que me dar um abraço Acima velho Tá duro pra chuchu Você vai ter que me dar um abraço De hoje em dia pra se cantar Não é preciso você rimar Só é preciso você bolar Imaginar no que vai dar De hoje em dia pra se cantar Não é preciso você rimar Só é preciso você bolar O que? Imaginar o que vai dar Eu estou desconfiado que essa moça quer me dar Darulá, darulá Um abraço forte daqueles de rancha Darulá, darulá Daqueles que desmancham vigo em roupa de seda Repara Daqueles que a turma grita aberta que ela faz Que é isso minha filha Tá fazendo vinte dias que eu ando sem ter rumo Darulá, darulá Atrás dessa danada pra poder passar o bicho Darulá, darulá E depois de consumado meu ato de bravura Eu vou mostrar pra ela que a coisa não tá mole Olha, tá mole não Tá duro pra chuchu Você vai ter que me dar Um abraço Tá mole não Tá duro pra chuchu Você vai ter que me dar Digo nada Deus te abençoe Tá mole não Tá duro pra chuchu Você vai ter que me dar um abraço Tá mole não Tá duro pra chuchu Você vai ter que me dar um abraço Minha filha, aceita um abraço aqui Dessa coisa mal feita do papai